Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Em instante e humildemente vos pedimos, que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino precipitai no inferno a Satanás. E aos outros espíritos malignos, que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. São Miguel Arcanjo é aquele anjo mais venerado por toda a igreja. Conhecido como o guarda de Israel, é aquele que ajuda a conduzir-nos pelos caminhos seguros da fé. Nesta segunda-feira, início desta semana, vamos pedir a São Miguel Arcanjo que nos abençoe em nosso trabalho, nossos projetos, em tudo aquilo que nós vamos realizar durante estes dias. Peçamos a São Miguel a sua proteção, o discernimento, a capacidade de termos paciência para lidarmos com as adversidades da vida. Que neste dia, neste início de semana, segunda-feira, São Miguel Arcanjo possa abençoar você e os seus projetos. Peçamos isso a São Miguel hoje. Que ele nos conceda a graça de uma semana abençoada. Peçamos juntos a consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço. E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta e com a vossa alma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessa e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Vamos pedir a São Miguel Arcanjo que interceda junto a Jesus para que você alcance as graças que tem pedido, que as suas intenções, pelas mãos de São Miguel, alcancem o céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias. A bênção de Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.